RTV Araçá apresenta Cantarolando Apresentação e edição Patrícia Bonometti Direção Armando Mecenas Supervisão de áudio Júlio Vasconcelos Sonoplastia, alunos do Projeto Araçá Parcerias Petrobras, Fome Zero Prefeitura Municipal de São Mateus Instituto Oi Futuro Banco do Nordeste do Brasil Programa Criança Esperança Rede Globo Unesco Realização Centro Cultural Araçá No programa de hoje As gravações do CD do Coro Cantochão Sob a regência de Mariane Coelho Mulher Rendeira Mulher Rendeira Domínio Público Arranjo Datan Coelho Oi, 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 oi Olá, olé Oi, 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 oi Mulher Renda Olá, olé, olé, olé Mulher Renda Oi, 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 oi Mulher Renda Olá, olé, olé, olé Olé Renda Olá, olé, olé, olé Olé Renda Renda, rei Oh, renda Oh, renda Mulher Renda Mulher Renda Mulher Renda Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar A namorar Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar Mulher Rendeira Domínio Público Arranjo Datan Coelho Tango Lomango Domínio Público Eram nove irmãs uma casa Uma foi fazer biscoito Deu Tango Lomango nela e acabaram ficando oito Dessas oito, meu bem, que ficaram Uma foi amolar canivete Deu Tango Lomango nela e acabaram ficando oito Dessas sete, meu bem, que ficaram Dessas sete, meu bem, que ficaram Uma foi falar francês Deu Tango Lomango nela e acabaram ficando oito Dessas sete, meu bem, que ficaram Dessas sete, meu bem, que ficaram Dessas sete, meu bem, que ficaram Uma foi pelar o pinto Deu Tango Lomango nela e acabaram ficando oito Dessas sete, meu bem, que ficaram Dessas sete, meu bem, que ficaram Uma foi fazer teatro Deu Tango Lomango nela e acabaram ficando oito Dessas sete, meu bem, que ficaram Uma casou com o português Deu Tango Lomango nela e acabaram ficando oito Dessas sete, meu bem, que ficaram Uma foi passear pelas ruas Deu Tango Lomango nela e acabaram ficando duas Dessas duas, meu bem, que ficaram Uma não fez coisa alguma Deu Tango Lomango nela e acabou ficando uma Dessas sete, meu bem, que ficaram Dessas sete, meu bem, que ficaram Levou um beliscão Deu Tango Lomango nela e acabou-se a geração Tango Lomango, domínio público RTV Araçá está apresentando Cantar o Lando Apresentação e edição, Patrícia Bonometti Direção, Armando Mecenas Supervisão de áudio, Júlio Vasconcelos Sonoplastia, alunos do Projeto Araçá Parcerias, Petrobras, Fome Zero Prefeitura Municipal de São Mateus Instituto Oi Futuro Banco do Nordeste do Brasil Programa Criança Esperança Rede Globo Unesco Realização Centro Cultural Araçá Desde os primeiros meses de gravidez a gestante deve fazer os exames de pré-natal para evitar problemas antes e durante o parto e até depois do parto Não perca tempo, faça já o seu pré-natal Não volte para casa com dúvidas Não tenha vergonha ou medo de perguntar Assim você garante a sua vida e a do seu filho A família tem o direito de participar com a mãe do pré-natal, parto e pós-parto Sangramento durante a gestação é sinal de perigo Sem registro de nascimento É como se a criança não tivesse nascido para o país Registe já o seu filho Ele tem o direito de ser brasileiro Toda criança, assim que nasce tem direito ao registro civil e a certidão de nascimento Tudo grátis Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti